Delegado, agora vai entrar no clima, te explico, consultor de moda não, consultor de rima Sim, assistir batalhas de rap e escutar raps é ótimo pra você melhorar sua escrita no rap Se você tá satisfeito com seu desempenho nisso, pode pular esse vídeo Se você quer saber mais, eu vou te mostrar como só pensar na rima está mais te atrapalhando do que ajudando nos seus raps Eu sou o Daniel Garnetti, rapper e mestre em educação Sou co-fundador da Batalha Central e já batalhei em grandes batalhas pelo Brasil afora Sou co-autor de um álbum listado entre os 30 melhores brasileiros de 2015 e autor da série Consultor de Rima Que já ajudou milhares de jovens a rimar melhor, tanto no improviso quanto no rap escrito Vem comigo que eu posso te ajudar a crescer Foi uma batalha nacional, MC de Brasília, do Rio, São Paulo O Cauã tava lá, o Daniel Garnetti também Tô ligado, Garnetti, Garnetti é mil grau